Antes de anunciar a próxima mesa, gostaríamos de comunicar que este evento está sendo transmitido em campo real pela internet, permitindo que pessoas de qualquer parte do país participem por meio de uma sala de bate-papo, onde poderão fazer comentários e perguntas. E lembramos também que todas as perguntas devem ser feitas por escrito nos formulários que encontram-se nas pastas e que podem ser entregues às recepcionistas. As perguntas que não puderem ser respondidas serão repassadas aos palestrantes para que as respostas sejam enviadas por e-mail. Daremos então início à mesa 3, sob o título Direitos de Reprodução e Cópia Privada. Mesmo após anos de discussão, o Brasil ainda não regulamentou o direito à cópia privada e a justa remuneração dos autores para o direito de reprodução, persistindo o prejuízo para os autores e para a sociedade. Para debatermos como solucionar esse impasse, convidamos para compor à mesa o mediador, o senhor Alfredo Maneve, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. A senhora Marisa Dambelmann, presidente da Associação Brasileira de Editores de Música. O senhor Francisco João Moreirão Magalhães, vice-presidente da Associação Brasileira de Música Independente. O senhor Jorge Costa, diretor-geral da Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais. E o senhor César Costa Filho, presidente da Associação Defensora de Direitos Autorais Fono Mecânicos. Gostaria de solicitar aplausos da nossa plateia para os integrantes da nossa mesa. E eu vou passar agora a palavra ao mediador desta mesa, o senhor Alfredo Maveni. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando este seminário pela internet, em suas residências. Uma grande satisfação abrir esta terceira mesa deste seminário dedicado à defesa do direito autoral, à gestão coletiva e papel do Estado. É a terceira mesa do segundo seminário do Fórum Nacional de Direito Autoral, iniciado no ano passado, e que deverá ter outros eventos, seminários mais adiante, como já foi aqui anunciado. Lembro, bom, cumprimento aqui meus colegas de mesa, que terão a palavra logo após esta introdução. Lembro a todos aqui o tempo de 15 minutos, para que a gente possa ter uma boa discussão em seguida. Eu acho que está muito claro aqui a todos que a discussão vem sendo um ponto muito alto deste seminário, uma discussão muito respeitosa, de alto nível, democrática, onde os pontos convergentes e divergentes têm sido expostos com muita propriedade pelos diversos palestrantes. Eu acho que o seminário já está realizando, já está cumprindo o seu papel de situar essa discussão tão complexa sobre a gestão coletiva, que é um dos temas mais sofisticados e multidimensionais do direito autoral no Brasil e no mundo. E eu queria sublinhar que o tema dessa mesa já foi, em larga medida, mencionado e em alguma medida debatido nas mesas anteriores. O que mostra também a organicidade e a forma como o dia está tratando de questões que são questões centrais, que devem ser enfrentadas quando a gente vai discutir o papel do Estado e a gestão coletiva. O Instituto da Cópia Privada acabou de ser mencionado por dois colegas palestrantes aqui da mesa anterior, como um instituto importante em países avançados, onde a cópia privada é capaz de gerar receitas e gerar acessos a bens culturais de uma forma que aproxima produtores culturais, consumidores e organiza, reorganiza o estado da arte, da produção musical, audiovisual, no campo da convergência digital. E esse é o tema que vai ser tratado mais precisamente nessa mesa, mais objetivamente, mais focadamente nessa mesa, que vai aprofundar algo que já apareceu nas mesas anteriores. Mas é interessante ressaltar que quando o tema apareceu nas mesas anteriores, apareceu de maneira benigna, como um mecanismo benigno que vem justamente de forma contemporânea, cumpriu um papel relevante na reorganização do campo autoral e nós não temos esse mecanismo na legislação brasileira. Sobre isso falarão meus colegas de mesa. Eu vou começar, passando a palavra para a Marisa Gandelman, aqui à minha direita, começaremos da direita para a esquerda, da ABEM, que é a Associação Brasileira de Editores de Música. A Marisa é doutora em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC, Rio de Janeiro. Ela é professora de Direito de Autor da PUC e também é advogada sócia do escritório Henrique Gandelman Advogados. Ela atua exclusivamente na área de direitos autorais. É sócia da Dubas Música, que é uma gravadora editora de música, e é presidente da Associação Brasileira de Editores de Música. Eu passo a palavra para a Marisa. Obrigado. Convergência de Tecnologia. Bom, antes de tudo, eu agradeço o convite e louvo a iniciativa de dar continuidade ao Fórum de Direito Autoral, numa tentativa agora mais clara de ampliar um pouco as discussões para todas as áreas de assunto muito pertinentes aos direitos autorais e não mais exclusivamente em relação à música. E, em razão disso que eu acabei de dizer, eu gostaria de declarar que, apesar de estar convidada como presidente da Associação Brasileira de Editores de Música, que eu sou, eu não venho aqui dar o entendimento dos meus colegas, nem dos editores associados, e nem venho com uma posição oficial da Associação. O que eu tenho a dizer é o meu entendimento pessoal, é resultado do meu trabalho de pesquisa ao longo desses anos, inclusive para a minha tese de doutorado, que é nessa área de política internacional. Bom, uma vez feita essa primeira preliminar, eu tenho aqui também um problema de que eu optei por um caminho de raciocínio um tanto ao quanto acadêmico, eu acabei me estendendo, então eu vou cortar pela metade que eu havia preparado, mas já acertei com a pessoa responsável pela publicação que o texto será publicado integralmente, então poderá fazer mais sentido para quem vier a ler posteriormente. Uma segunda preliminar, eu acho importante, diz respeito à maneira como o assunto foi colocado dessa mesa especificamente, que nos foi passada uma afirmação e uma pergunta, que diz assim, mesmo após anos de discussão, o Brasil ainda não regulamentou o direito à cópia privada e a justa remuneração dos autores para o direito de reprodução, persistindo o prejuízo para os autores e para a sociedade. A pergunta é, como solucionar esse impasse? Então, eu percebo o seguinte, que existem várias afirmações, são coisas que eu levei em consideração para preparar talvez uma resposta ou uma sugestão. Há uma afirmação de que existe uma lacuna legal, existe uma falta de regulamentação do direito à cópia privada e a justa remuneração. Também alega-se que essa falta já poderia ter sido sanada, uma vez que afirma que ela persiste após anos de discussão. Na verdade, eu entendo que há uma afirmação de que persistem, não somente a discussão, mas a falta de regulamentação dos direitos, a prolongada discussão a respeito dele e os prejuízos que são estendidos a todos. Não está afirmado que existe um problema de um conflito de interesse individual coletivo. Aqui há uma afirmação de que o prejuízo é para todos a falta. Bom, sobre essa questão de falar se o debate existe, se o debate não existe, quais são as discussões que existem, quais são os resultados das discussões, eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que aí seria muito complicado a gente avaliar o que já se discutiu e por que se discutiu e não se chegou a nada. Então, eu acho que o mais importante é esse conflito entre uma busca de equilíbrio, que é característico do sistema de proteção à propriedade intelectual, entre um direito de todos a uma cópia privada e o direito do autor a justa remuneração, esse é o tópico principal, e o segundo seria a falta de regulamentação desses direitos como sendo uma fonte de prejuízo simultaneamente ao interesse coletivo e ao interesse individual. Agora, eu particularmente não comungo desta ideia de que a regulamentação, ou melhor, a falta de regulamentação é a causa que gera esse prejuízo a todos. Em outras palavras, eu não acompanho a ideia de que a regulamentação seria a solução para o problema, tanto da necessidade da cópia privada, como da justa remuneração ao autor. Eu acho que a lei, conforme outros já falaram isso aqui antes, a lei conforme está escrita hoje, pode ser sofrer alguns ajustes e poderá permitir, então, que se alcance esse resultado que parece que todo mundo está querendo encontrar. Só que, para que essa solução, que eu digo que não passaria obrigatoriamente pela regulamentação, ela possa ser encontrada, eu acho que falta trazer para essa discussão um elemento que grita aos meus olhos, que nós estamos tratando uma questão econômica e não uma questão de direito. Está certo que, ao longo dos séculos, o desenvolvimento tecnológico suscita discussão sobre o direito, se não há a menor dúvida. Inclusive, porque, ao longo dos séculos, a mudança tecnológica atua na própria atividade criativa. A maneira como os autores criam se modifica ao longo do tempo pelas ferramentas tecnológicas. A esse respeito, várias pessoas já escreveram muitas coisas, notadamente o grande autor Walter Benjamin, com um artigo que todos deveriam ler, minha recomendação, sobre a obra de arte na era da reprodução mecânica, um artigo de 1936, em que ele analisa exatamente a mudança do processo criativo em função das novas tecnologias. Mas não que isso seja uma preocupação dele relacionada ao direito, e sim a maneira como o autor se relaciona com a atividade artística, com a sua própria atividade, e, naturalmente, isso vai atuar sobre a relação do autor com a obra e com o seu público. Então, em outras palavras, não é dizer que, não, nós não estamos falando uma questão de direito. Sim, estou querendo dizer o seguinte, que essa discussão especificamente do prejuízo que pode haver por uma falta de regulamentação ao interesse individual e ao interesse coletivo, a cópia privada e a justa remuneração, para mim, fala mais alto o aspecto econômico da questão, e eu proponho que seja visto desta forma, a fim de ajudar o avanço. Então, eu acho que, para focar mais na questão econômica, é preciso olhar, ter um olhar de longa duração histórico. Eu, não sei, talvez, pela minha formação acadêmica e pelo estudo recente, eu estou muito influenciada por esse olhar mais amplo, no sentido histórico, de longa duração, e também no sentido de não ser exclusivamente a questão da criação artística ou a questão do direito autor ou da propriedade intelectual, mas uma série de questões sociais, que eu diria o seguinte, num olhar de longa duração histórico, nós estamos falando de um processo que é a modernidade, é o desenvolvimento da acumulação capitalista a partir do século XV, e que caminha, estamos hoje chegando, talvez, na pós-modernidade, quem sabe. Mas o que eu acho importante nessa questão histórica é dizer que tudo começa com o direito de reprodução. Afinal de contas, quando, se a gente quiser colocar, assim, o marco inicial da história, da modernidade, no século XV, do renascimento, do fim do homem submetido a Deus como instrumento da criação divina e passando a ser ele senhor das suas próprias ideias e autor das suas próprias obras, o que que o Gutenberg, então, serve como esse marco histórico, na medida que ele permitiu que, com a sua criação intelectual, num momento que não era o único grande invento, né, vinha um momento de grandes inventos no século XV, um grande progresso tecnológico, e que eu acho que a máquina dos tipos móveis do Gutenberg é muito simbólica desse movimento de criar condições que não aconteceram por si mesmas, por vontade própria, é tudo fruto da criação intelectual, da vontade do homem de alcançar alguma coisa, que o Gutenberg, então, alcançou esse invento, a máquina dos tipos móveis que permitiu a reprodução de obras. Então, a partir daquele momento, surgiu uma nova atividade comercial. Se surgiu uma nova atividade comercial, consequentemente, vão surgindo as discussões a respeito das elaborações, da elaboração de regras, de normas que possam, que são instrumentais, no sentido de que visam atingir certas finalidades, como, por exemplo, fomentar uma atividade nova, que foi permitida em razão de um invento. Então, se a gente tiver que falar num direito, eu diria que naquele momento, Gutenberg, na passagem para o século XVI, ou então, se a gente chamar, como vários autores que estudam essa passagem dos tempos medievais para os tempos modernos, se você falar que são dois séculos, são três séculos, mas se a gente calcular, vamos dizer, do final do século XV até o século XVIII, a gente vai observar que as primeiras regras que surgiram visavam, sim, criar mercado, criar condições de desenvolvimento de uma atividade econômica. Então, em Veneza, veio o primeiro sistema de privilégios de exclusividade, concessões da autoridade, fosse autoridade o rei, o senado, o nome que for, concessões da autoridade a certas pessoas que tivessem certas qualidades, não criativas, mas sim de execução de certas atividades, nas quais eles investiam e, por isso, eles eram merecedores desses privilégios de exclusividade, como hoje nós conhecemos as patentes. Esse sistema em Veneza gerou uma combinação entre exclusividade para fomentar a atividade, de impressão de livros, depois que o Gutenberg trouxe a máquina, isso ficou combinado um pouco com um controle de difusão de ideias, porque, ao mesmo tempo, na medida que é possível reproduzir e difundir obras, ideias são difundidas também e ideias podem mudar o mundo. Então, esse sistema de privilégios de exclusividade veio acompanhado de um mecanismo de obtenção de selos, de permissão, que, então, funcionavam como quase uma censura, vamos dizer, prévia. Esse raciocínio de conceder exclusividade àqueles que quisessem se dedicar a atividades úteis, investindo em máquinas, formando corporações de ofício, que já era uma instituição medieval, que persistiu e que, em muitos momentos, foi contra a inovação a fim de proteger a atividade dos seus incorporados, cada vez que vem uma novidade tecnológica, uma atividade já existente, fica ameaçada, o próprio processo de evolução do capitalismo, que todo mundo sabe que é assim, tem autores e autores e autores que escreveram sobre isso. Esse sistema, então, de privilégios de exclusividade, a fim de fomentar as atividades econômicas novas, geradas pelas novas tecnologias, se espalhou pela Europa, notadamente na Inglaterra, houve, então, durante o século XVII, o ato do licenciamento, que não, de forma alguma, visava proteger a criação artística, mas exclusivamente a reprodução de obras, em favor daqueles que adquirissem os originais, que viravam um direito de cópia, como hoje nós conhecemos o copyright. Então, se aquele que adquirisse, cumprisse os requisitos de ser parte da corporação de ofício, então, ter o monopólio oficial garantido pela coroa, numa economia política mercantilista de monopólios, ele poderia, então, sendo parte da corporação, adquirir originais, fazer o registro no livro da corporação, e assim ter a exclusividade da reprodução. Na medida que o tempo evoluiu, o raciocínio mercantilista foi sendo substituído pelas ideias liberais, a entrada do século XVIII foi muito significativa, com a chegada do, então, do estatuto da Rainha Ana, que vocês já devem ter ouvido falar, também não vou me aprofundar, mas que foi uma decisão política de dar liberdade à atividade econômica, a fim de estimular a produção. Ao mesmo tempo, essa liberdade de atividade econômica viria acompanhada de uma liberdade de expressão. Então, é uma questão de escolha, seremos monopolistas e vamos garantir exclusividade, e ao mesmo tempo garantir que não será publicado aquilo que não deve, ou seremos em favor da competição e do crescimento individual. Bom, essas ideias na Alemanha seguiram o seu rumo pelas características do raciocínio legal da Alemanha, nos Estados Unidos seguiram caminhos um pouco diferentes, porque não seguiram ideias mais utilitárias, mesmo nesse sentido de fomento de atividade econômica, até chegar na França, que vocês conhecem toda a história da Revolução Francesa, com o cunho humanista, que veio, então, trazer a ideia do autor soberano absoluto, a fim de, acho que resolver um outro tipo de problema, que não era a questão do direito de reprodução, mas tudo entrou no mesmo corpo de ideias. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo, é que o direito de reprodução deu início a essa história que nós estamos vivendo hoje. E o direito de reprodução, na minha opinião, é responsável pela maior revolução de todos os tempos, outra vez. Então, com o desenvolvimento da história, nós vamos chegar ao século XIX, às grandes convenções internacionais, e aí, eu cito aqui, sobre o caso específico aqui do direito à cópia privada, e agora, sobre um olhar da tecnologia digital, que eu acho que promove a grande revolução moderna ou pós-moderna da reprodução, eu lembro aqui o artigo 9.2, que coloca o princípio da Convenção de Berna, reserva-se à legislação dos países da União, da União de Berna, a faculdade permitir a reprodução de obras em determinados casos especiais, desde que essa reprodução não atente contra a exploração normal da obra, nem cause um prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. Esse é o princípio geral de Berna, eu entendo que isso vai aparecer na lei da forma como os países entendem, mas dentro da nossa legislação, eu particularmente entendo que não cabe como um princípio geral. Então, olhando o que se passaram nos últimos anos, nas últimas décadas, pegando da lei de 73, acompanhando aqui o que a Silvia falou, o artigo 49 da lei de 73, dizia, não constitui ofensa aos direitos do autor a reprodução em um só exemplar de qualquer obra, contanto que não se destine à utilização com intuito de lucro. O artigo 46, inciso 2, da lei D-98, que é uma lei pós-OMC, Organização Mundial do Comércio, que hoje detém a administração de todos os tratados da propriedade intelectual, inclusive à Convenção de Berna, nos seus artigos substantivos. A nossa lei é pós-OMC, absorveu as mudanças obrigatórias para quem quisesse fazer parte da Organização Mundial do Comércio. E aí a gente pergunta, por que que na lei de 98 está escrito, não constitui ofensa aos direitos autorais, a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, leis que feitas por este intuito de lucro? Ou seja, podia tudo e agora só pode pequenos trechos. A lei era ampla, vamos dizer, nesse direito à cópia privada, e restringiu, e ao mesmo tempo que restringiu, se tornou indeterminada. Então, eu entendo que isso é um problema específico e pontual a ser tratado, na minha opinião, de um ponto de vista do interesse econômico, porque não há nenhuma crítica da minha parte em dizer que fala mais alto o interesse econômico, apenas eu tenho consciência disso. Então, eu acho que é hora da gente começar a pensar que o que significa o intuito de lucro num ambiente digital? A possibilidade de fazer uma cópia para uso próprio, que seja exclusivamente para evitar que você pague aquela que é oferecida legitimamente, constitui ofensa de lucro, ou intenção de lucro. Se você tem alguma coisa que está oferecida legitimamente, você tem que pagar. Mas você tem o direito à cópia privada, então você não tem que pagar. Então, qual o problema? O problema é se você deve pagar ou se você não deve pagar. Então, eu acho que a pergunta é, se está oferecido legitimamente e você usa um outro caminho simplesmente para não pagar, você não se justifica mais pela cópia privada, e sim por um intuito de lucro. Porque o não pagar, na minha opinião, passou a ser um intuito de lucro. Mas o mais importante ainda, que eu acho, de tudo isso, é pensar a maneira como a lei de 73 tratava a reprodução. O que era a reprodução na lei de 73? A cópia de obra literária e científica ou artística, bem como de fonograma. O que é reprodução agora? A cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica, ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer meio de fixação que venha a ser desenvolvido. Qual é a grande novidade? Acabou a cópia. O problema não é o suporte. O problema é a ideia de cópia. Reproduzir significa fazer uma, duas ou três. Reproduzir significa armazenar. Então, se a gente levar a discussão para o direito do acesso que todo mundo tem ao conhecimento, o princípio constitucional, do fluxo da informação, o direito à informação e ao conhecimento, você vai dizer, bom, então, no nível, no âmbito acadêmico, as soluções estão sendo preparadas. Apenas para citar um caso, houve um incidente da Associação dos Editores de Livros que defendem os direitos de reprodução dentro de universidade, de forma truculenta, antipática, que gerou reação terrível do público, artigos foram escritos. O que aconteceu? Hoje, a própria associação desenvolveu um programa em que aquelas famosas pastas dos professores, que os próprios professores, inclusive no curso de direito, advogados, ou até pessoas do judiciário, que também são professores, estimulavam a cópia ilegítima, porque o copista do da casinha do Xerox dentro da universidade, ele está ali com um pedido de lucro, ele não faz a cópia para ele, ele faz a cópia para os outros. O estudante está cumprindo sua obrigação de estudante. Como resolver? Vai lá e fecha o Xerox? Como resolver? Resolveram. Fizeram a pasta virtual do professor, que aí vai ter um mecanismo que as universidades vão se juntar com a BDR para fazer... O fato é o seguinte, tudo caminha para o armazenamento em que sentido? São as bibliotecas virtuais, são as bases de dados, contendo obras, contendo tudo que for preciso para desenvolvimento do conhecimento que eu diferencio e falo com certeza que é preciso mesmo diferenciar o que é conhecimento para desenvolvimento tecnológico, para desenvolvimento da sociedade e o que que é produto dos nossos negócios. Eu tenho negócios, nós temos produto, nós temos interesse econômico, nós queremos defender nosso interesse. Então, existe a possibilidade de se criar os mecanismos de financiar de alguma maneira através, seja das assinaturas, dos novos modelos de negócio, de publicidade, de isso, daquilo, para o acesso amplo e restrito às obras com ou sem intuito de lucro, como existem já em funcionamento as bases de dados bibliotecas virtuais que dão acesso ao material acadêmico, aquilo que é necessário para o estudo, para o desenvolvimento puramente do conhecimento. O que eu quero dizer com isso tudo é que o Ministério da Cultura ou o Estado em seu papel, que é esse o tema do nosso seminário, qual é o papel do Estado nisso? eu acho que é fomentar a disponibilização através de mecanismos de financiamento, sim, já existem as leis de incentivo à cultura para a produção de muitas coisas, certamente, haverá, esperamos todos, os mecanismos de financiamento, de incentivos fiscais ou qualquer outras formas privadas e com intuito de lucro, de oferecer as obras ao público para acesso pago ou não pago, mas no sentido de que a discussão a respeito somente do suporte ou meio de se fazer uma cópia para que eu tenha o meu próprio, neste ambiente que a reprodução é o armazenamento e se tudo estiver ou está acessível a qualquer momento ou a qualquer hora, eu acho que a gente deve focar mais a discussão nos mecanismos de financiamento, de pagamento, de compensação das criações e da alimentação dessas bases de dados e, nesse sentido, são esses modelos de negócio. Do lado negócios, do lado comércio, esse é o movimento que a gente está, a tendência que a gente está vendo, de procurarem os titulares no sentido de conseguir conciliar os interesses econômicos de todas as partes, o direito está posto para oferecer as obras através do armazenamento, seja para simplesmente entretenimento, interesse de lucro, ou seja, pela necessidade do acesso dos estudantes, dos pesquisadores ao conhecimento no sentido mais amplo de desenvolvimento e crescimento. Fui cortada. Obrigado, Misa. Obrigado, também, por regrar-se por esse tempo tão enxuto, mas certamente na discussão haverá também mais um tempo para pontos que tenham ficado pendentes na sua fala. Avancemos, então, para a segunda exposição, do Francisco aqui ao meu lado. Francisco João Moreirão Magalhães representa aqui a BMI, Associação Brasileira de Música Independente. Ele é autor de diversos artigos sobre a temática dos direitos autorais e sua relação com a circulação da produção cultural brasileira. Atualmente, exerce o segundo mandato como vice-presidente da Associação Brasileira de Música Independente. Francisco, com você a palavra, também o tempo. Boa tarde. Eu comecei a pensar no que dizer aqui e até discutir com os meus colegas lá na BMI sobre este assunto a partir de uma contradição que me surpreendeu nos documentos para este seminário, que foi a contradição entre o direito individual do autor e o direito coletivo da sociedade a ter acesso ao bem cultural. Eu olhei aquele negócio e ficava meio preocupados. E aí, como também havia muitas discussões, muitos exemplos de que na Europa recentemente está tendo uma discussão muito grande, incentivada até pelo Parlamento Europeu por uma, como é que o termo que eles usaram uma harmonização das leis dos critérios, etc., eu resolvi pesquisar um pouco como resolver essa contradição. Ou se não dá para resolver. E aí achei numa série de palestras que tinha por lá um jurista do meu conterrâneo que expôs a seguinte ideia. Através da consagração de direitos exclusivos sobre as diferentes formas de utilização das obras, dá-se por certo a satisfação aos direitos individuais. Mas reflexamente atende-se também aos interesses coletivos, porque se incentiva desse modo a produção de bens culturais. Por isso se afirma com razão que o direito de autor é um monopólio de utilização da obra que estimula a competição a um nível mais elevado, o da criação intelectual. Aí eu já comecei a ficar satisfeito disso, porque não só não estabelece contradição, como resolve bem o direito, o interesse coletivo garantindo o direito individual. E como está essa uma discussão muito intensa na Europa, recente, sobre essa questão, inclusive com acusações lá para autoridades, etc., de defender interesse, embora que eu não acompanhe muito de perto, eu fui ver o motivo pelo qual o Parlamento Europeu resolveu fazer essa, emitir essa diretiva sobre direitos autorais. e eles na justificativa apresentam uma afirmação interessante que diz o seguinte, o enquadramento legal do direito de autor e dos direitos conexos, através de uma maior segurança jurídica e respeitando o elevado nível de proteção da propriedade intelectual, estimulará consideravelmente os investimentos na criatividade e na inovação, nomeadamente nas infraestruturas de rede, o que, por sua vez, se traduzirá em crescimento e no reforço da competitividade da indústria europeia, tanto na área do fornecimento de conteúdos e da tecnologia da informação, como de uma forma mais geral num vasto leque de setores industriais e culturais, este aspecto permitirá salvaguardar o emprego e fomentará a criação de novos postos de trabalho. Aí eu já fiquei feliz porque eu cheguei à conclusão que o melhor interesse público se garante se nós preservarmos e garantirmos o melhor interesse individual dos autores na lei de direitos autorais. Então me parece que essa é uma contradição que não existe na realidade, quer dizer, pelo contrário, um funciona melhor que o outro. E com base nisso, com base na nossa experiência de produtores e também vendo o exemplo de outros países, nós volámos lá uma ideia geral, não muito acabada ainda de que no caso da cópia privada seria justo o estabelecimento de uma remuneração compensatória pelo direito que deixa de ser percebido, não conheço os termos jurídicos, não sou advogado, vocês viram que eu vim disfarçar do produtor aqui na mesa. Mas uma remuneração por isso. Eu acho que essa é a questão que na nossa opinião precisa ser complementada à lei. E por que complementada? Eu não falo aqui em alteração. Eu acredito, apesar de não conhecer direito, mas eu acredito que as novas tecnologias, as necessidades geradas pelas novas tecnologias não invalidaram as necessidades que foram geradas pelas tecnologias que já estavam previstas na lei. E pelo que eu ouvi aqui das palestras, inclusive a lei já abrange todas as novas necessidades. Fiquei aqui bastante atento, me parece, e pela experiência de negócios de mercado, nós sabemos que as mais modernas tecnologias disponíveis, pelo menos no Brasil, existem empresas que fazem os respectivos contratos e cumprem a lei direitinho, com produtores, autores, intérpretes, etc. E empresas que não o fazem alegando que a lei ou alegando qualquer outra coisa. Então, a lei está permitindo que sejam feitos negócios de forma legal. Nós não vemos inconveniente nisso e eu estou falando como produtor. Portanto, eu, para cada coisa, digamos assim, se me permitem o termo, ou a vontade, que eu quero fazer, eu tenho que pedir uma autorização. E nem sempre uma autorização chega na hora que eu, para mim, no meu ritmo. Agora, é um direito do autor, como depois de feito o meu fonograma, passa a ser um direito meu também, além do do autor e do inter, que não vão usando o meu trabalho assim, ah lá vão ter, sem me consultar, me perguntar e sem me pagar. Essa é a questão. Tem uma questão que surgiu no meio dessa discussão, que seria o problema de cá, o encarecimento, a dificuldade que colocar uma remuneração, seja via percentual, como chegou a ser salvo ver discutida em 95, num projeto de lei que não vigorou, mas chegou a ter um projeto de lei na época, em 95, na época estava sendo discutida essa atual lei de direitos autorais, que era um percentual. Ou seja, por um valor nominal, como por exemplo é na Espanha, que é um dado que eu tive acesso, que eles estabelecem lá tantos euros por centena de CDs, tantos euros por centena de DVDs, etc. Seja qual for a forma, tem uma discussão, tem um argumento, e esse argumento também, essa discussão na Europa foi muito intensa também, sobre como isso iria encarecer e iria encarecer os produtos, iria encarecer as mídias virgens, etc. e, portanto, isso criaria dificuldades. Num documento assinado por mais de 15 entidades que vai desde autores musicais a atores, escritores, produtores, etc., europeus, um documento que entrega ao Parlamento Europeu chamado, intitulado A Cultura Primeiro, eles afirmam o seguinte, dados do 2005, a cópia privada não impede de forma alguma como testemunho às estatísticas o desenvolvimento da indústria e os serviços online, música e cinema. A porcentagem de entrada de leitores MP3 nos mercados da Alemanha e França, países onde existe uma remuneração por cópia privada, é similar à do Reino Unido onde não existe tal remuneração. Então, são países que todo mundo sabe têm um padrão de vida mais ou menos similar, se nos países onde a remuneração dos equipamentos, das medidas pela cópia privada não criou um problema no mercado, em relação àqueles que não tinham isso, não me parece seja significativo. Até pelo sei, pelas experiências que eu sei, os valores são realmente muito pequeninos e insignificantes. Eles têm um significado é pelo volume de negócios no atacado e não pela grande taxa, digamos assim, saber que a palavra taxa é errada, taxa é coisa difícil, nós aqui estamos falando de remuneração de direito autoral e conexão. Bom, eles fazem uma outra comparação que eu achei significativa, que aqui no Brasil como não existe essa remuneração não dá para comparar, mas eu fui buscar as comparações lá, eles fazem uma outra comparação que diz assim, em 2005 foram gerados 560 milhões de euros que foram cobrados pela tal da remuneração compensatória na cópia privada. No mesmo ano, um dos gigantes da tecnologia da informação que eles não identificam qual é, mas eles entregaram o documento do Parlamento Europeu, deve ser um negócio sério mesmo, um desses gigantes num ano teve um lucro de 1 bilhão 340 milhões de dólares. Então, também do ponto de vista da circulação do meio cultural, a remuneração autoral na cópia privada não é um impedimento a essa circulação. Aqui, no caso, se tivesse algum impedimento estaria no bilhão de dólares do grande conglomerado, não nos 560 milhões de euros dos autores. Então, nós tivemos essa preocupação e chegámos à conclusão que então o panorama está bom para que a gente afirme isso. Na ANABMI, não temos uma posição unânime se a lei deve mexer ou não deve mexer na lei. Como nós não somos advogados lá, somos produtores, a gente deixa isso para os brilhantes juristas, alguns já falaram, outros ainda vão falar. Nós sentimos necessidade desse complemento, essa remuneração, essa remuneração, parabéns, nós temos, claro, nós estamos falando daquela cópia que com essa, com essa, digamos assim, com essa lei ou com esse complemento, sei lá, com essa normatização, passa a ser legal. Não estamos falando da má intenção criminosa, a má intenção criminosa é caso do polícia. Nós não falamos sobre isso. Agora, nós temos uma convicção muito grande que qualquer nova tecnologia, primeiro que nós lá, quer dizer, com a pouca experiência de vida que temos e com o pouco que a gente estuda, nunca vimos, apesar da expressão ser muito usual, realmente se fazer uma revolução social à base de tecnologia. A tecnologia, ela altera muitas coisas, mas a conta de supermercado continua sendo igual, o aluguel continua sendo igual e o mundo virtual gera negócios que são intermediados por bancos bem reais, por boletos bancários bem reais, quer dizer, então, essa é que é a questão. Então, nós achamos que as novas tecnologias, quaisquer que venham a surgir, por enquanto, não sei, algo extraterrestre que a gente nunca tem a menor ideia, não, existe uma coisa que não, não aponta para absolutamente nenhuma necessidade dos conceitos estabelecidos na lei. A doutora Maria falou ali de um artigo que talvez precisasse na questão da própria privada o negócio tópico. Deve ter muitas coisas tópicas, até porque, algo que eu entendo, a lei sempre acaba sendo uma negociação entre interesses contraditórios, então sempre fica uma coisa um pouco para lá, um pouco para cá, porque existem as contradições na sociedade e o Congresso acaba atendendo a uma série dessas contradições. Agora, deve ter muitas coisas tópicas, mas a lei no geral está nos permitindo o Brasil já foi o sexto mercado do mundo, hoje tem 13º, 14º, conforme já foi falado aqui, e não acho que seja um problema da lei de direitos autorais, nem que sejam os direitos autorais a criar o problema. E aí nós entramos no papel do Estado nessa questão. Tem um aspecto para entrar no papel do Estado. O Estado deve ou não deve? Como é que seria feita a cobrança e a distribuição dessa remuneração? nós achamos que isso aí deve ser feito à semelhança e baseado na experiência da administração coletiva, da gestão coletiva de direitos autorais. Acho que os titulares envolvidos não são tantas dúzias assim de entidades que o representam, não é? Nesta mesa já deve ter qual é o quê? Um quinto das entidades. Aí dá para a gente se entender e chegar a uma conclusão de como administrar isso aí, como recolher e como distribuir. E por que não o Estado? Eu acho que em primeiro lugar tem um aspecto digamos assim psicológico. O Estado vive quando a gente em algum setor faz uma reivindicação a primeira resposta que se eu vejo é que a sociedade civil deve se organizar. Nessa questão a sociedade civil se organizou. Também que arrancou até uma lei federal. Está certo? Uma boa se organizou. Está funcionando. Então, agora, o Estado entra por quê? Não, era para se organizar mas não era tão a sério. A questão é essa. Então, a sociedade civil está funcionando bem. E nós estamos falando de algo que é complementar. Não é nada muito novo, não, em relação àquilo que já é a prática dos direitos. Tem uns aspectos técnicos, mas os princípios são os mesmos. Então, eu acho que os autores, os intérpretes, os produtores, os diretores de cinema, os roteiristas, os autores dos textos originais, os escritores, os romancistas, poetas, a turma toda que é titular de direito, tem idoneidade para não precisar dessa tutela para se organizar. Além do mais, eu acho que o Estado brasileiro, e aqui deixá bem claro, eu não confundo Estado com o governo, no momento, o Estado brasileiro não teve o prazer, o sabor, de experimentar devidamente essa lei para poder já ter opinião tão formada sobre como mexer nela. Porque são comuns e ainda contemporâneos casos de prefeito que resolve decretar o fim de direitos autorais em festa pública, de rádio e TV pública que só paga nas barras dos tribunais os direitos autorais. Entendeu? É notório, é notório, uma monopolização indevida da execução pública e não aparece o Estado para fazer valer a diversidade e a regionalidade que está na Constituição e na lei. Eu acho que o Estado tem um papel fundamental. Um papel que nós não podemos cumprir e só o Estado pode cumprir e deve cumprir. Eu acho, por exemplo, que já está na hora de nós termos com ou não mudando a lei natural se tiver necessidade. já está na hora de o Estado e eu falo de Estado ou parei de Estado no geral, estou falando do governo, de o Estado criar um centro de memória musical brasileira devidamente organizado. Quem for, quem é de São Paulo ou visitar São Paulo verá lá uma belíssima exposição sobre a Bolsa Nova. Excelentes capas de discos que pelo menos aos menos novos devem trazer recordações importantes. Agora o desafio qualquer é não achar um desses discos numa loja para comprar. não tem. Então eu acho que o, como do mesmo jeito que existem no cinema, já em Cinematec, do mesmo jeito que nós temos a Biblioteca Nacional, eu acho que o Estado deve atuar no sentido de construir imediatamente um centro de preservação da memória musical brasileira. Acho também que o Estado deve se preocupar em espalhar, digamos assim, bibliotecas, discotecas e bibliotecas em todas as escolas deste país. Porque assim ele vai estar contribuindo efetivamente para a divulgação e a distribuição dos bens culturais. porque por mais se os autores abrirem mão dos seus direitos na hipótese louca de ser revogada até a lei áurea para que eles façam isso, ainda assim a esmagadora maioria da nossa população não vai conseguir comprar um disco numa loja. essa é que é a questão. Então o problema não é remuneração autoral do mesmo jeito que o problema também não são os salários para que haja desenvolvimento e produção na minha opinião. Eu sei que os direitos autorais têm a forma de propriedade juridicamente mas, digamos assim se me permite imoralmente é remuneração pelo trabalho. Essa é que é a questão o direito autoral. Então eu acho que do nosso ponto de vista o Estado tem um papel importante. O Estado podia começar inclusive a fazer uma excelente campanha de educação e de estímulo ao respeito à lei de direitos autorais porque o papel fundamental do Estado é cumprir e fazer cumprir a lei e esse na questão de direitos autorais o nosso Estado tem deixado a desejar há muito tempo. Essa é que é a questão. Então a minha contribuição inicial era essa. Obrigado, Francisco pela exposição. passo agora a palavra Jorge Costa representando aqui a SOSIMPRO Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais Advogado na área do Direito Empresarial e Autoral Ele é Diretor-Geral da Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais Membro do Instituto Interamericano do Direito Autoral Vice-Presidente da Federação Ibero Latino-Americana de Artistas Intérpretes e Executantes e também Presidente do Instituto Cultural Martim da Vila Alô Boa tarde a todos da plateia Boa tarde aos internautas que estão nos acompanhando na trajetória desse trabalho da apresentação Cumprimento aos integrantes da mesa Quero agradecer o honroso convite que me foi feito para o Ministério da Cultura para participar desse trabalho através do Secretário de Políticas e Cultura Alfredo Manevi realizando esse trabalho do Ministério da Cultura e também do Marcos de Souza o meu painel a minha fala foi facilitada pela excelente apresentação da doutora Marisa que iniciou uma parte histórica e dada a exclusividade do tempo não foi possível se alongar e também pela parte do Francisco Moreirão que fez reflexões e um resumo de uma maneira concisa enriquecedora no que tange aos aspectos dos interesses do indivíduo e da coletividade e também dos aspectos econômicos e de como está funcionando na Europa a questão da cópia privada de maneira que eu tinha preparado uma apresentação bastante ilustrativa através de PowerPoint que depois vou deslocar para o público para pedir o meu colega para fazer colocar no ar mas eu praticamente não vou repetir o que anteriormente foi muito bem colocado pelo Marisa e pelo Francisco Moreirão vou trazer apenas algumas colocações da necessidade de se ter ou não se ter o Instituto da Cópia Privada e apresentar dados estatísticos números que a comunidade europeia tem um trabalho que foi feito por um colega nosso espanhol da Sociedade de Artistas Intérpretes da Espanha e que me facultou para que eu pudesse ilustrar essa apresentação e dizer porque que em 1965 a Alemanha instituiu o Instituto da Cópia Privada estabelecendo uma justa remuneração compensatória como se fosse um cânone compensando a remuneração que o titular de direito seja ele escritor seja na área literária seja na área artística autor intérprete na área cinematográfica o produtor o editor deixa de receber em função de que a cópia privada é realizada quando a cópia privada é realizada aqui como disse a doutora Marisa nos livros de 1800 1850 com o advento dos tipos móveis de Gutenberg e também mais adiante com o advento do fonógrafo de 1778 e os irmãos do Miério com o cinema todos esses elementos permitiram que se realizasse a cópia das produções culturais e com esse massivo isso observa que hoje a cópia privada que antes era feita e permitida porque ninguém poderia fazer a cópia de um manuscritamente de um livro em quantidades grandes fazia se conseguisse fazer por inteiro de um livro para seu uso próprio ou transcrevia detalhes trechos para enriquecer o seu conhecimento ou justificar um trabalho que estaria sendo apresentado que acabou por ser o espírito que está hoje no artigo 46 da nossa lei 9610 mas com esse avanço tecnológico se verificou uma forma incontrolada dessa utilização e se viu refletir isso em resultados obviamente econômicos o aspecto social do acesso à cultura para o cidadão esse não ficou prejudicado porque estamos vendo vimos durante os debates aqui nesse seminário que sempre foi a preocupação maior do Estado e dos produtores culturais de fazer com que não seja cerceado o direito do cidadão ter acesso à cultura isso é primordial mas também esse acesso não pode levar a que o criador venha sofrer prejuízos e o enfoque aí é um enfoque econômico porque aqui também nessa mesa ouvimos vários momentos dizer que apesar da criação ser uma criação espiritual emanação do espírito dada por Deus o maior criador mas há uma matéria que precisa ser alimentada e essa subsistência do cidadão do ser do criador é feita com resultado de exploração de sua obra isso nenhum de nós podemos não só aqui no Brasil mas em toda parte do mundo ninguém pode deixar de levar em consideração esse aspecto que tem que ter o acesso à cultura tem que ter que seja encontrar mecanismos e meios para que esse acesso ocorra e enriqueça a sociedade tem de haver mas também há de se preservar a a criação através do criador e não só dele como também dos produtores e da própria indústria da cultura bem o que que se observou foi que num determinado período a quantidade dos produtos seja eu vou especificamente falar um pouco mais adiante da música mas verificamos também nas outras áreas do livro e do cinema a perda e os prejuízos que decorrem em função da cópia que é feita de uma forma livre e veiculada entre os indivíduos né vocês devem estar lembrados recentemente foi noticiário de imprensa que a tropa de elite um filme em que tem ali o autor tem o arranjador tem os argumentos tem o investidor foi realizada e antes de entrar em circuito nacional ela estava sendo transmitida pela internet e todos copiando fazendo downloads e passando transmitindo para um suporte material que poderia ser um CD-ROM poderia ser um CD-DATA um CD-RW poderia ser um pendrive e estavam disponibilizando para todos foi uma febre era uma oferta constante você já viu o tropa de elite? não estou esperando lançar não precisa já tem tem aí eu vou passar para você e hoje com os mecanismos tecnológicos de Bluetooth passa na hora a gente se na hora e com uma qualidade tão boa quanto que é realizada então isso tem uma consequência uma consequência de perda de de uma remuneração por parte do autor do criador dos intérpretes dos atores e também do produtor que faz um grande investimento de capital de trabalho e de organização para a realização de um produto dessa natureza então alguma coisa precisava ser pensada eu estou colocando isso em termos de Brasil mas dizendo que coisas semelhantes ocorreram já nos idos de 1960 para cá quando a Europa através de uma resolução de uma diretriz estabeleceu e recomendou que fosse instituído a copa privada remunerada todos já tem o direito assegurado da copa pela artigo 9.2 da convenção de Roma mas ali estabelece a regra que quem milita no direito autoral sabe os trespassos o autor tem que autorizar ela de maneira alguma pode causar qualquer tipo de prejuízo para quem a utiliza e não pode ter uma exploração com intuito de lucro muito bem e isso ficou sacramental e a comunidade europeia entendeu de estabelecer a remuneração dessa cópia porque verificou sentir lá a necessidade de assim estabelecer como uma compensação por todo aquele produto que deixou de ser comercializado porque foi feito cópia e há um estudo que eu vou apresentar em seguida aqui os hábitos europeus da utilização da gravação da cópia que vocês vão ver que em primeiro lugar os 75% me falam da memória de cópia de música e tem degressando até se não me engano 3% para cópia de filmes de gravações de aulas e gravações de feliz aniversário de festas etc então já na época então Conselho Nacional de Direito Autoral o Dr. José Carlos Costa Neto apresentou um parecer dizendo da necessidade de ser instituída a cópia privada no Brasil e ele dizia a certa altura e transcrevia pronunciamento do Supremo Tribunal Federal de que o criador não poderia ficar prejudicado e que de alguma maneira ele tinha que ter uma compensação isso já em 1900 e do Conselho 85 e o Brasil tentou depois posteriormente através da 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 9610 aliás antes até da 1910 no projeto que o Morelão falou e que se levou ao presidente da república então na época do presidente Sarney e que infelizmente lá ele não assinou não sancionou porque disse que havia umas questões que precisavam ser melhor analisadas em função do equilíbrio e porque também naquela oportunidade havia uma inflação muito grande e o cânone que não é imposto nenhuma taxa porque não é uma contraprestação é uma compensação e na Europa fala-se até como uma suposta indemnização em função de uma perda que está sendo levada ao criador e ao produtor mas não foi sancionada essa lei foi retirada para melhor estudo porque segundo ele havia desequilíbrio das partes envolvidas e também porque seria um acréscimo de imposto no momento que a infração no país era muito grande e não se tratava de imposto e como disse Morelão o valor é pequeno semelhante ao que os produtores de cinemas deixaram de pagar o direito autoral alegando que a indústria não havia quebrar quando o valor da contribuição se equivalia a um grande pipoca 0,25 centavos de cada um que fosse assistir o cinema então tem razão e falou quanto a propriedade o Moreirão a esse respeito do que há necessidade de se instituir a corpia privada há que a nossa lei de uma maneira direta não está instituída não está mas que pode ser regulamentada e implementada nesse sentido e que isso não vai trazer nenhum ônus para a sociedade não vai representar aumento de imposto não vai criar não vai aumentar o preço do produto que inviabiliza a aquisição dos mesmos onde contém as obras realizadas então eu vou pedir licença para apresentar esses gráficos que melhor podem demonstrar para os senhores porque a comunidade europeia 20 países europeus primeiro foi a Alemanha depois foi a Hungria Dinamarca Bélgica França Itália Espanha e vamos por aí tem o instrumento o instituto da corpia privada em seu país onde como disse até o Moreirão fizeram uma comparação que a Inglaterra ainda não instituiu e que não houve nenhuma variação em função de naqueles outros países ter instituto a corpia privada em relação a Inglaterra de qualquer tipo de perda ou de redução dos outros produtos então creio que o papel do Estado e da sociedade nesse momento é de verificar essa possibilidade de levar adiante o projeto da instituição da corpia privada porque em três tentativas que foram realizadas aqui no Brasil não conseguimos êxito uma por momento inoportuno que a inflação era muito grande a política era complicada estávamos vindo de regresso de um regime de exceção outra porque na negociação da lei 9610 havia uma divergência e já estava tramitando há mais de 10 anos e nós achávamos que era melhor aprovar a lei porque ela protegia a propriedade intelectual também na área digital embora o Brasil ainda não sendo signatário do tratado da OMP de 93 o WCT e o WPPT mas que já agasalem a sua lei de exposições novas por esses acordos e essas convenções realizadas e agora estamos aqui nesse fórum falando sobre o Instituto da Corpia Privada que para alguns deve ser alguma novidade e perguntar bom mas eu vou pagar agora para fazer uma cópia a realidade que na comunidade europeia e alguns países aqui da América do Sul como Peru Equador República Dominicana Paraguai já instituíram a cópia privada e estão fazendo as negociações no sentido negociação no sentido de com o segmento da sociedade para implementar de forma que possa ser possível para todos e não vai representar no mundo porque a ideia é da presunção de que eu também vou apresentar um gráfico que enquanto o 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 a o o o o o o O cassete desapareceu, não só pela pirataria, como também por essas funções de cópia, a razão da cópia. Então, a ideia que a comunidade europeia esteve foi, como disse o Moreno também, em determinados países se estabeleceu um percentual sobre a fabricação dos suportes. Então, quem vai pagar, quer dizer, pode até depois as pessoas refletirem e dizer, não, mas quem vai pagar acaba sendo nós porque a indústria vai descarregar no preço do produto. Mas vai ser tão pequeno que vai ser uma contribuição que cada um de nós vamos fazer para manter viva a cultura do nosso país. Então, a ideia de um percentual sobre a fabricação de um player, de um pendrive, do CD data, de todo aquele suporte que se preste a fazer uma reprodução. uma cópia, e a seguir uma cópia. De tal maneira que esse percentual pode ser variável, não sabemos, estamos analisando qual seria o percentual recomendável aqui no Brasil, na época da primeira lei se pensou em 8%. Mas também podemos adotar o critério europeu que fixou para cada tipo de suporte um valor fixo de, no caso lá, euro, e aqui no Brasil, evidentemente, seria por real, e que não vai criar nenhum acréscimo que vai tornar inviável a aquisição desse produto e nem vai inviabilizar a indústria também de prosseguir na sua fabricação e comercialização. Eu vou então mostrar o gráfico que é para os senhores terem uma ideia da necessidade que há realmente de se implementar a cópia privada, como uma compensação por tudo aquilo que o criador e o produtor deixa de, evidentemente, receber. E a sociedade tem um benefício indireto da preservação da cultura, do acesso à cultura, e também em função da cadeia produtiva da música. Estou falando agora da música, mais na música, cadeia produtiva da música. Porque ela gera riquezas, ela gera impostos que o governo utiliza e acaba sendo em benefício de toda a sociedade. Então eu vou pedir licença ao senhor para apresentar esses gráficos. É aquele slide que tem aquele link. Pode passar. É aí, perfeitamente aí. Apenas uma ilustração de que o mercado de cassete, que chegou até a queda do mercado de cassete de 1994 até 2005, hoje não se ouve. E depois começou a decrescer, 2004, 2005, são os dados que nós temos dessa pesquisa até o ano 2005. E a razão, esses são os CDs gravados, contendo áudio, seja música ou qualquer outro tipo de conteúdo. E a razão desse decresce é em função exatamente da cópia, dos estudos que foram feitos, das cópias dos discos que são realizados no âmbito privado. E também em função de pirataria, evidentemente. O próximo slide. Aqui o CDR data, que é o CD que permite a gravação, para que cada um possa fazer uma cópia. Os senhores vão verificar que ele em 1969 foi crescendo, 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 até 2005. E daí para frente também volta a crescer, que eu não tenho os dados de 2006 e 2007. E é bom destacar que esse CD, que nós estamos colocando aqui, é o CD em que, real, eu não sei se já estou passando o meu tempo, mas eu já vou concluir. Não é o pirata, é legal, porque o CD pirata, todos nós sabemos que ele não faz parte de estatística. Ele vem da China, do Paraguai, e nós sabemos que não tem nada a ver com a pirataria. É realmente a queda do CD gravado, com a produção legal, sendo feita a cópia, sendo copiada pelo CD, é o que permite a gravação. Próximo, por favor. E aí uma comparação do mercado de cassete e do CD gravado. Onde o cassete desaparece, já em 99 começa a cair, e o CD gravado cresce de forma bastante vertical, o que quer dizer que toda a indústria desse produto se beneficia, enquanto que a indústria da música, do cinema, do audiovisual, perde. Tem que observar e tentar fazer esse equilíbrio. O próximo, por favor. O mercado aqui do suporte de áudio, o mercado total doméstico e empresa também mostrando o cassete desaparecendo, o CD áudio baixando, e o CD que grava sempre em ascensão, e o CDR total que grava tudo também, música, cine, todo e qualquer audiovisual. O próximo, por favor. E aqui o hábito que eu mencionei ainda há pouco de gravação. Quem compra um CD para fazer gravação, aqui nós temos de 1999 a 2004, onde vocês vão verificar, como eu disse, 75% no ano de 2003 eram arquivos musicais. Arquivo audiovisual chegou, já está em 1,63. Arquivos informáticos, 3,13. Fotografias e imagens, 6,0. E outros, 16,54. Então, no caso da música, os senhores observam que a grande utilização da gravação da cópia é na área da música. Daí porque a gente pensa e recomenda que seja feito o realizado o Instituto da Cópia Privada para remunerar e compensar todas as perdas que os titulares de direito e os produtores musicais estão tendo em função da cópia que não é remunerada. Eu agradeço a atenção de vocês e peço desculpa por ter estourado o meu tempo. Obrigado, Jorge. Passa a palavra agora a César Costa Filho da ADAF, Associação de... na figura do Dr. Marco de Sousa e seus Zé Vaz e outros colaboradores pelo convite. É a segunda vez que nós estamos participando. Vou tentar ser ou me policiar um pouco como já me foi pedido aqui porque no dia 5 no último no primeiro fórum embora o ministro tenha falado e solicitado que as pessoas fossem entendessem bem o recado de cada um e que seria aqui uma tribuna livre democrática mas eu acho que infelizmente isso não foi considerado a época. E por algumas coisas que foram ditas por mim na ocasião e a partir daí inclusive eu e o Tim Rescala que estava aqui conversando comigo nós criamos uma associação que ainda não está bem legalizada assim que é a Associação dos Autores Processados né que nós fomos processados eu pelo menos mas a gente espera que as pessoas tenham o equilíbrio necessário que na realidade todo mundo que fala está tentando dar a sua parcela de contribuição às vezes de uma forma mais exaltada às vezes de uma forma como eu já ouvi aqui hoje por exemplo que absolutamente não acrescentou absolutamente nada que a gente falou aqui que não acrescentou nada então mas pra mim como autor fica um pouco mais complicado por quê? no dia 5 por exemplo de dezembro eu falei eu fiquei por último né e até eu brinquei com o pessoal da mesa eu falei depois da presente né e eu brincando eu disse que eu tinha ficado com osso no final porque o Marx me cutucado a parte de Gutenberg a gente ia falar sobre a parte da revolução francesa aquela coisa toda isso tudo já foi colocado e eu vou tentar ser um pouco objetivo e espero acertar na mosca como diz o outro no tempo que nos foi designado então a gente poderia dizer o seguinte partindo para uma coisa prática quem são os usuários que necessitam de autorizações para reproduzir obras então a gente poderia elencar aqui o seguinte a indústria fonográfica para gravar seus produtos as emissoras de rádio e televisão para gravar os programas que não são emitidos ao vivo os sites blogs e todos os que disponibilizam música na internet seja como fundo musical ou como venda online as operadoras de telefonia os fabricantes de aparelhos que trazem música pré-gravada como sticks de memória mp3 etc as revistas e jornais que encartam discos em suas publicações quaisquer usuários que fixem músicas em qualquer tipo de suporte e para qualquer fim salvo no caso das exceções previstas em lei bem no caso da gestão coletiva a gente pode fazer um pequeno histórico aqui que nos países pioneiros de Deus como uma ação autoritária uma constituição autoritária coisa de estado desse negócio não, não é isso não eu acho que seria bom para todo mundo existe um ditado eu que fui criado na roça que me dizia o seguinte quem não deve não teme quem não deve não teme estamos convencidos de que o uso de um centro de informações comum e compartilhado para o nosso negócio será a chave que nos permitirá abrir muitas portas facilitando a concessão de autorizações e o controle das utilizações e proporcionando a todos autores editores e usuários uma informação de qualidade isso foi um projeto que foi pensado encaminhado ao ministério para a criação de um banco de dados de obras intelectuais bom continuando a pergunta que cabe é o seguinte como é que ficam os autores nesse ambiente que muda a cada instante como protegê-los o que deve contemplar a lei de um país para que esse direito seja exercido em seu benefício ou pelo menos de forma a que eles não sejam prejudicados tradicionalmente na esfera musical o resultado da venda de suporte pelas gravadoras e a arrecadação decorrente da execução pública sempre foram as principais fontes remuneratórias dos titulares de direitos autorais ao lado de outros usos tais como a reprodução para a rádio difusão e a sincronização em obras audiovisuais e aqui um parêntese obras visuais filmes novelas minisséries desenhos animados e outros a evolução dos anos 60 fez com que a confecção de uma cópia para uso pessoal que isoladamente não trazia prejuízo aos autores mudasse de figura a possibilidade de realizar cópias de gravações originais no âmbito doméstico com qualidade equivalente modificou totalmente o panorama ou seja milhares de cópias passaram a ser produzidas de forma legítima sem que os criadores pudessem se opor constatados os prejuízos era necessário encontrar uma reparação o sistema que foi pensado para minorar esses prejuízos que obviamente não são causados por uma única cópia e sim pela soma das cópias que são feitas surgiu na Alemanha em 1965 os demais países temos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza ou de obra integral quanto de artes plásticas sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida e nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores ao que tudo indica a legislação brasileira sobre a matéria não tem sido das mais felizes a modificação do tratamento das limitações se faz mais uma vez necessária para que se corrijam as distorções que derivam da expressão pequenos trechos que impede a cópia íntegra e para que se acrescente a condição entre aspas para uso pessoal do copista no campo dos usos digitais seria aconselhável uma avaliação mais profunda que permita concluir se alguma outra alteração deve ser realizada eu poderia falar dos dispositivos de DRM que já estão praticamente superados no início eram feitos para inviabilizar essa cópia mas que hoje já estão totalmente em desuso pelo menos na maioria no meio da discussão doutrinária encontra-se o consumidor ao adquirir um suporte contendo um dispositivo de segurança o uso privado fica limitado às formas de reprodução definidas unilateralmente pela indústria fonográfica em contrapartida os fabricantes de DVDs e CDs CD players no caso estão comercializando suportes virgens graváveis e regraváveis que podem armazenar um grande volume de obras como encarar essa questão sobre a ótica do consumidor só tem 5 minutos mesmo não é porque é bom é rapidinho enquanto esses mecanismos anticópia tem sido discutidos quanto a legalidade de sua utilização alteração introduzida em 2003 no código penal cujas normas são obrigatórias para todos diz que artigo 184 violar direitos de autor e os que lhe são conexos parágrafo 4 o disposto nos parágrafos primeiro segundo e terceiro não se aplica quando se tratar da exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos em conformidade com o previsto na lei número 9.610 barra 98 nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista sem intuito de lucro direto ou indireto a compensação pela cópia privada pelo menos no meu modo de ver ela só se tornará possível em nosso país através da gestão coletiva com a supervisão do Estado como em todos os países que adotaram esse regime as entidades de gestão deverão cumprir uma série de requisitos estabelecidos na própria lei seus preços deverão ser submetidos à aprovação das autoridades públicas para que se encontre o equilíbrio entre o interesse do autor e o do consumidor situação similar a que encontramos nos países europeus em qualquer país um aval do Estado de que as associações atuam corretamente possui um valor considerável para as suas negociações com os usuários tendo-se sempre em conta que o autor é o primeiro elo na cadeia de valor nesse novo contexto as entidades representativas dos titulares dos diversos direitos que são objetos os bens culturais continuam a desempenhar como até aqui uma função essencial e insubstituível tanto no interesse dos titulares de direitos como dos utilizadores aliás o Brasil talvez seja o único país do mundo onde não existe qualquer tipo de fiscalização por parte do Estado na administração coletiva dos direitos autorais a ausência de uma tutela administrativa tem propiciado um custo relativamente caro às partes envolvidas em litígio na área autoral uma vez que só ali restam recorrer aos tribunais é o único caminho que nós temos eu acho que poderia haver alguma coisa na metade do caminho os que alimentam a polêmica sobre as limitações aos direitos de autor por vezes deixam o autor em uma posição de mero espectador com relação a cadeia de valor agregado da criação alegam que nós autores representamos um obstáculo para a sociedade da informação como se fosse possível que ela se desenvolvesse sem autores também pela sua disciplina ao tempo na verdade isso é só em favor do debate das perguntas das dezenas de perguntas que foram enviadas aqui à mesa eu gostaria muito rapidamente de dizer que já encerrando quase encerrando aqui o dia o primeiro dia desse seminário fico com a impressão de que cumprimos nossa missão de pôr em questão o tema proposto para esse debate papel do estado e a gestão coletiva me parece que ao mesmo tempo em que se se invocou aqui em muitos momentos necessidades e demandas do século 19 e do século 20 não plenamente realizadas não plenamente cumpridas que já estão consagradas na nossa lei e que devem ser observadas isso apareceu em vários momentos tanto nessa mesa como em mesas anteriores ao mesmo tempo nós temos desafios do século 21 que estão postos e que a nossa lei não contempla e não seria razoável escolher entre um e outro desafio nós temos que resolver ao mesmo tempo desafios do século passado que não foram inteiramente realizados no cumprimento da lei e os novos desafios de direito e desafios econômicos que estão postos agora para produção cultural musical, cinematográfica audiovisual brasileira no que diz respeito a legislação a regulação do direito autoral no Brasil me parece que os benefícios isso foi muito colocado pela Marisa que a cópia privada o instituto da cópia privada já instalado em muitos países da Europa muitos países avançados a eventual instalação no Brasil desse instituto seria de benefício econômico justo de justa repartição da riqueza econômica gerada na internet nos novos meios digitais entre os autores se de um lado é necessário também reconhecer essa dimensão econômica também é necessário dizer que o instituto do isso foi colocado aqui também o instituto da cópia privada também tem uma dimensão dos direitos individuais do acesso integral privado a obra cultural que é um direito legítimo necessário para uma cidadania plena então eu acho que tanto a dimensão econômica como a dimensão cidadã tem que ser ressaltadas como necessárias a essa revisão a essa renovação a essa atualização da discussão das nossas práticas é um contrassenso é um anacronismo ou é falta de bom senso deixar na ilegalidade por exemplo um simples uso de um MP3 bem intencionado legítimo não faz sentido que o Brasil esteja fora da modernidade da globalização com práticas legítimas bem intencionadas agora me parece que todas as questões colocadas aqui com muita lucidez apontam para o papel do poder público um papel moderno contemporâneo que venha facilitar o avanço e a modernização do nosso sistema nesse sentido já passamos aqui para discussões trazidas por vocês tem uma aqui mais geral duas uma para mim diretamente que na verdade é para a organização do evento que perguntam qual site de transmissão ao vivo dos debates é o www.cultura.gov.br que é o site do Ministério da Cultura e ele também vai transmitir todos os seminários que compõem esse fórum todos os eventos que compõem esse fórum então aqueles que acompanharam hoje em casa vão poder acompanhar os próximos seminários isso já é premissa desse evento uma pergunta geral para todos aqui na mesa feita pelo Alex Levy a ONG Creative Commons se fundamenta na má regulamentação do direito de cópia privada no Brasil e em outros argumentos para justificar a possibilidade do licenciamento gratuito pergunto para todos os membros da mesa vocês consideram válida a atuação do Creative Commons por quê? quem começa? bom, eu tenho aqui uma coleção de perguntas devo começar por essa ou por essa? eu tenho a impressão que a prática adotada aqui nas mesas anteriores foi de ir respondendo uma por uma não é isso? estou errado? foi por aí então vamos responder uma por uma porque são muitas aí vai embaralhar muito então acho que não a gente vai rapidinho respondendo uma por uma então primeiro é essa essa é a mais geral porque todos respondem todos que tiverem vontade de responder respondem e depois a gente vai para as individuais você podia repetir só o final da pergunta por favor? qual é a percepção sobre o Creative Commons? a sua percepção sobre esse movimento? olha, eu vou ser bem sincera com vocês que eu não acompanho muito o trabalho exatamente a metodologia a maneira como que eles se organizam quais são as estratégias e finalidades eu não me sinto à vontade de julgar nem de dar opinião nem de criticar a única coisa que eu tenho a dizer a esse respeito é que eu procurei um pouco da base teórica porque eu tenho essa curiosidade acadêmica a base teórica que vem assim pelo menos os autores que vem sendo citados como aqueles que basearam o desenvolvimento do sistema de licenciamento Creative Commons e eu não me senti assim muito estimulada pelo que eles dizem apenas um deles me chamou bastante atenção que é um sujeito que é um teórico da comunicação Bankler ele sim me pareceu que apresenta uma teoria muito interessante da transformação da comunicação em massa para essa comunicação personalizada individualizada e que dá margem a uma série de discussões de cauda longa etc e tal então eu fiz uma análise apenas teórica daquilo que da parte teórica que poderia me interessar então a prática mesmo do dia a dia do que que acontece como é que faz eu não eu não tenho nada a dizer rapidamente porque não há tempo suficiente para fazer uma abordagem sobre o Creative Commons é a disponibilização que cada criador pode fazer na rede web internet de suas criações e ela pode ocorrer de três maneiras você pode dar um acesso livre em que cada um pode acessar e fazer a utilização que ele bem entender pode fazer um baixar uma música ou um texto literário ou um argumento teatro ou um trailer de filme ele pode baixar e fazer a utilização que ele bem queira transmitir para os seus amigos e etc mas também prevê que há autorização parcial quer dizer o criador disponibiliza na rede dizendo olha você pode baixar pode tomar conhecimento mas não pode transmitir é fazer transmissão e nem permitir a reprodução para qualquer outra pessoa está limitando e há também aquele que você toma conhecimento e nem sequer pode baixar no seu disco rígido então é um instituto que tinha por objetivo fazer com que através da rede todas as pessoas que não tinham acesso a fazer com que sua obra fosse divulgada devado ao conhecimento de todos ou através de algum produtor para dar conhecimento público poderia fazer dentro dessas características e muitas outras que o tempo não permite abordar mas assim num resumo muito conciso seria isso muito rapidamente já aproveito e respondo também a uma pergunta parecida do Everton Rodrigues sobre o Criativo Commons do ponto de vista legal o que eu sei sobre o Criativo Commons é que ele vai se adaptando à legislação local para não contrariá-la porque não poderia do ponto de vista digamos assim prático do dia a dia o que a gente percebe é o seguinte no geral como as pessoas falam em Criativo Commons o fazem dizem o seguinte as pessoas botam as suas licenças Criativo Commons tem oportunidades são descobertas aparecem e fica um certo colorido no ar do que o Criativo Commons é digamos um display uma vitrine onde a obra de quem tiver uma licença Criativo Commons vai aparecer não é nada disso Criativo Commons é um negócio você faz um contrato lá é certa a licença e depois bota um simbolizinho e você se vira pelos meios que você se viraria de qualquer jeito para ter a sua obra divulgada e descoberta não é uma vitrine especial onde você vai ser descoberto ora o que nós achamos é o seguinte se o Criativo Commons não acrescenta realmente essa oportunidade e se não altera aquilo que a lei já permite serve para quê? para fazer confusão essa questão porque nós temos uma situação em que os direitos autorais ou direitos autorais conexos estão num momento numa guerra e aí aparece algo como uma novidade algo como diferente algo que clima-se e olha e a confusão é tão grande que eu posso citar várias prefeituras que divulgavam por escrito olha nós temos aqui o equipamento para você ter oportunidade de gravar o seu disco independente e tal mas é importante você colocar o seu museu no Criativo Commons para abrir mão dos direitos autorais era isso que o Raio da Autoridade Municipal escrevia era assim que era entendido então veio para criar confusão se o Criativo Commons faz isso não é formalmente não é isso não é para abrir mão dos direitos autorais mas foi assim que foi entendido pela sociedade então isso é ruim ele proporcionou isso se não acrescentar nada eu sou a favor de tirar essa confusão da frente mais uma pergunta que apareceu aqui para a mesa depois partimos para as perguntas feitas individualmente a pergunta aqui é o seguinte qual o significado jurídico do termo pirataria porque essa expressão vem sendo usada vem sendo utilizada de forma muito mais abrangente do que deveria do que seria correto englobando condutas que não correspondem a contrafação seria esse termo jurídico ou moral qual a diferença entre cópia privada cópia pirata contrafação e cópia para uso comercial a doutrina do fair use não seria adequada para resolver o impasse da regulamentação da cópia privada a cópia em memória RAM é lícita essa é a pergunta da Silvia Simões Soares quem responde a Silvia aqui bem vou aproveitar que há uma pergunta também sobre pirataria endereçada por Marival Padilho e aí já fica respondido bem pirataria não é nenhuma nomenclatura jurídica e advém do tempo passado que as naus dos homens saqueavam pirateavam em termos oceanos as outras naus para obter riqueza fácil de forma ilícita e acabou sendo adotado esse termo em relação toda vez que alguém se utiliza de um bem lícito e faz uma reprodução desse bem de forma ilícita está previsto inclusive no nosso código penal no artigo 184 a triplicação e quando é realizado é um crime de ação pública atualmente no passado antes não era tinha que ter o estado tinha que ser provocado através do titular de direito ou da representação que houvesse para acionar mas hoje não é um crime de ação pública então Padilho quando você pergunta aqui se o estado tem alguma obrigação em relação a isso já está respondido agora se cabe uma indenização contra o estado me parece que se houver a emissão do estado poderia haver mas o estado sempre que toma conhecimento e nós vamos aí pelas ruas até aqui do Rio de Janeiro a própria polícia fazendo combatendo a pirataria nas ruas através do camelô inclusive quem diga que o camelô é uma fonte de trabalho é ao menos um marginal na rua mas também se for pensar assim o cara que vende uma droga também era um emprego e ele não deveria ser molestado não é também dessa maneira então eu respondo a essa pergunta do Padilho dizendo que no caso o estado sendo acionado ele vai ter mais providências vai descobrir aonde que não é o camelô que vende o produto na rua que é o grande pirata e sim organizações inclusive perigosos porque tem influência e dinheiro até do tráfico de drogas que já se verificou isso e aí você pode enderçar até com uma ação contra essas pessoas que promoveram essa realização se tiver evidentemente domicílio certo o outro detalhe era o seu avaliação sobre o fair use e se a cópia da memória RAM é lícita a doutrina do fair use não seria adequada para resolver o impacto da regulamentação da cópia privada isso justo não não seria porque quando nós estamos falando aqui da cópia privada nós estamos falando da introdução de um dispositivo que permita estabelecer uma compensação remuneratória por todo aquele produto que deixou de ser comercializado em função de uma cópia que tenha sido feita e não é uma cópia isolada hoje é uma atitude de massa quando se realiza uma cópia são milhares milhões de cópias que estão sendo realizadas então não acredito que seja dessa maneira vale só acrescentar que a pirataria é uma coisa muito antiga conhece-se essa história fala-se em pirataria pelo que eu sei no período ainda daquele do ato do licenciamento que eu mencionei ao longo do século XVII ou antes que havia a prerrogativa do monopólio das corporações de ofício de publicação de obras as pessoas que não fossem da corporação não poderiam publicar livros então formou-se por exemplo o cartel de Londres quem não fosse do cartel de Londres que eram os livreiros que tinham a permissão real para a publicação eram piratas eles eram considerados e tinham esse nome existem autores renascentistas importantíssimos que foram presos na cadeia não apenas pelas suas ideias mas principalmente pelo fato de publicarem livros sem terem a permissão real então a pirataria é a reprodução não autorizada desde sempre porque como a gente falou desde o começo todo mundo aqui concordou a história começou com a reprodução então desde que há algum tipo de controle a reprodução existe aqueles que reproduzem sem autorização que são considerados piratas e acho que com esse nome mesmo não mudou muito o jeito de tratar o assunto talvez só nas formas de penalizar eu recebi aqui são é uma pergunta com desdobramentos né do Cláudio PR Araújo mandou aqui um e-mail mas ele está abordando ele quer as informações a respeito de execução pública sobre as associações se existe transparência se existe prestação de contas se existe já se são feitas auditorias eu sugiro eu passo o convite que ele compareça aqui amanhã quando algumas pessoas vão falar especificamente sobre a execução pública a gestão na área da execução aqui talvez ele obtenha essas informações né eu não não estaria hoje aqui para falar responder exatamente sobre a execução pública eu acho que tem pessoas que estariam mais habilitadas muito mais habilitadas do que eu inclusive autores que vão vir aqui amanhã que eu estou sabendo e talvez eles possam falar algumas sociedades vão também estar presentes e aí se você puder não sei onde você está mas se você estiver presente você retorne com essas indagações que eu tenho certeza que você será devidamente esclarecido tá ok obrigado posso começar aqui olha tem uma coleção farta de perguntas vou resumir aqui primeira do Alcimar Queiroz da USP ele diz que ele afirma que em face do desenvolvimento de história não que o direito de co-op aquilo que existe sistema conforme existe não beneficia os autores que normalmente recebem apenas 7 a 10% do preço de capa das suas obras ele está falando acho que dos livros né mas beneficiando isto sim os detentores dos direitos de publicação e reprodução dessas obras como foi demonstrado na mesa anterior que na mesa anterior teria sido demonstrado que essas pessoas que detêm o direito de reprodução e publicação é que tem os benefícios então a pergunta dele é quem beneficia a proteção de direitos autorais já que não é aos artistas autores nem aos pesquisadores e alunos nem aos cidadãos usuários dessas obras olha eu não sei porque eu não concordo assim que a situação seja deste deste modo né então ah porque de 7 a 10% não é nada é preciso ver toda a cadeia econômica que existe envolvida na produção seja de livros ou de discos ou de filmes etc e tal para poder chegar à conclusão de realmente comprovar matematicamente de que não há nenhuma vantagem eu entendo que sim que o sistema na forma como ele é colocado ele tem todos os seus participantes cada um com seu interesse as pessoas contratam o contrato é livre é certo que ninguém vai fechar o olho de que não existe poder econômico nas contratações sim existe mas existe também hoje em dia a tecnologia facilita e favorece cada vez mais que os próprios autores artistas intérpretes etc e tal possam a não ser no caso da produção audiovisual que é muito complexa mas enfim em geral que as pessoas possam produzir e publicar suas obras por si mesmas e talvez correr o risco e assumir o ônus econômico e aí talvez possa se essas pessoas que hoje a tendência vai nesse sentido de que as pessoas que criam elas mesmas se publicarem elas certamente vão entender melhor como é que funciona essa cadeia econômica eu acho que essa conclusão aqui é um pouco simplista que não é dizer ah porque eu ganhei 7 ou 10% não tem nenhum benefício o público não tem benefício ninguém tem benefício apenas aqueles que detêm o direito de reprodução ou publicação acho que não é bem por aí uma segunda pergunta que também diz que o já que os Marcio Garcia estudante universitário no trocante aos incentivos à difusão cultural pode-se considerar que a indústria editorial goza de BNS traduzidos na isenção de cobrança de impostos sobre seu principal insubo papel é verdade existe uma imunidade constitucional para impressos isso é uma coisa que qual é a intenção dessa imunidade constitucional estimular a atividade mas a imunidade do tributário é só em relação àquele imposto específico do comércio os outros impostos de uma empresa que é editora de livros estarão presentes ainda assim a produção é muito cara é o que diz aqui todavia os preços nesse setor continuam sendo barreiras ao acesso à cultura que se elevam ainda mais quanto por meio do projeto que você ela é uma norma indeterminada você não pode definir o que que é pequenos trechos e tem até uma outra pessoa que fala isso em relação ao CD aqui no meio das perguntas que eu não vou achar agora que diz assim bom sendo assim você faz uma cópia de um fonograma um dia outra cópia no outro dia outra cópia no outro dia depois você tem o CD inteiro então quer dizer a lei deixou uma coisa indeterminada e aí todo mundo está concluindo a mesma coisa que foi aquilo que deu origem a essa discussão quer dizer não há vantagem nem para uma parte nem para outra especificamente em relação a parte do professor a intenção é a seguinte um professor quando ele indica assim há um livro que contém dez artigos sobre um determinado tema ele quer estudar e discutir com seus alunos um artigo esse um artigo que faz parte de uma obra coletiva de dez artigos é um pequeno trecho é um capítulo do livro isso é um pequeno trecho quem é que vai dizer que é um pequeno trecho então foi isso que gerou aquela questão que eu acho que alguma universidade de São Paulo inclusive foi invadida por força policial etc a fim de acabar cortar o mal pela raiz aí teve a ação civil pública teve uma grita da comunidade acadêmica com razão porque não precisa de nada disso basta usar a tecnologia que está aí à disposição de todos para favorecer então a parte do professor visa exatamente o seguinte as editoras que se reunirem que são associadas e que resolverem participar desse programa elas vão deixar que os professores determinem dentro daquelas obras que estão disponíveis pelas editoras conveniadas digamos e vão montar sua pasta virtual então se chegar na casinha do Xerox e pagar 20 centavos por cópia 10 centavos por folha para ficar com uma cópia horrível e não pagar direito autoral e interromper o funcionamento de uma cadeia econômica porque afinal de contas é uma cadeia econômica existem muitas pessoas que têm emprego nas editoras de livro nas gráficas que imprimem papel nas lojas que vendem livro então não é uma questão exclusivamente do autor e do editor e pronto existe toda uma cadeia econômica então em vez de você fazer aquela coisa desagradável chata que aí na casinha do Xerox se você tirar um Xerox que você não tem onde guardar você vai em vez de copiar Xerox vai baixar pela internet na hora e vai imprimir a diferença é que em vez de ser fotocópia vai impresso na hora aquele valor que você pagaria pelo Xerox você vai pagar pelaquela copia impressa na hora e uma parte vai pagar direito autoral podendo então desta forma manter esta cadeia produtiva ativa eu acho que a tendência aí as universidades vão credenciar os seus postos de recepção desse material que está delimitado pelo professor cada professor você entra lá no site fala pasta do professor tal tem tais textos você pede o texto você vai poder receber daqui a pouco você não precisa nem receber porque está lá está disponível no site e assim ainda faremos um outro bem à humanidade que é não gastar papel não imprimir papel não gastar título e papel ajudando inclusive o meio ambiente porque estará disponível essas editoras em conjunto vão conseguir uma forma de remunerar a disponibilização o armazenamento temporário permanente desses textos de forma que você possa selecionar aquilo que você quer e pagar por aquilo e uma parte do pagamento será para remunerar autores e editores essa que eu entendi que é a finalidade inclusive eu vi o contrato feito entre a BDR e a universidade da qual eu sou professora que é um contrato muito perfeito é assim muito amplo no sentido de um esforço coletivo de disponibilizar essas bases de dados contendo esses textos para toda a comunidade acadêmica de forma acessível economicamente e sem prejuízo do titular do direito é continua senhor mediador é levando-se em consideração que esse aqui é pimentel eu não entendi muito bem conselho nacional de cineclubes de cineclubes só que eu tenho uma relação emocional com o cinema muito forte e cineclubes então nem se faz pois de cor bom levando-se em consideração que no caso do audiovisual brasileiro cerca de 80% da produção é integralmente custeada com recursos públicos e ainda que devido a fragilidade e insuficiência de infraestrutura de exibição comercial boa parte desta produção permanece praticamente inédita pergunto é justo que o estado tenha que novamente remunerar os detentores dos direitos patrimoniais do produto para que se permita sua difusão cultural sem fins lucrativos ou para fins educativos entendi é porque na correria do tempo eu não pude assim aprofundar minha explicação quando eu disse assim o papel do estado não é o estado não vai pagar não é essa nossa ideia que o estado venha e pague direito autoral para todo mundo não é isso é criar usar esta discussão para que todos em conjunto procurem o caminho de financiar isso não existe o mecanismo de financiamento da produção audiovisual não existem grandes mecanismos que são bem sucedidos tomara continuem de financiamento para retomada das salas de exibição as salas de exibição do interior das cidades que deixaram de ter cinema porque não interessa ao distribuidor fazer a cópia chegar lá a tecnologia digital que já está disponível para transmissão de obras audiovisuais por banda larga ou cópias digitais não vai possibilitar que essas e mais os mecanismos de fomento de reforma e retomada dessas salas fora das grandes capitais salas digitais isso tudo são mecanismos que o estado está propiciando é nesse sentido que eu estou falando então por exemplo quando eu falo armazenamento permanente e temporário o tipo de negócio na música os negócios se desenvolvem mais rápido porque são muitas possibilidades de negócio então a gente acaba voltando para o assunto da música por mais que a gente queira ampliar a gente acaba voltando então hoje em dia quem tem portal os grandes portais o UOL o Terra o que eles querem eles querem ter tudo para ser oferecido tudo tudo o que era um desespero de consumo que chegou ao extremo assim que tem que poder tudo você tem que poder tudo você clicou está tudo lá então tem que se encontrar um meio através do qual as pessoas que vão permitir que suas obras sejam ofertadas sejam remuneradas está certo então existe o que eu quis diferenciar é o seguinte existe um tipo de produção cultural intelectual que ela não tem fins comerciais digamos ela tem fins acadêmicos culturais educativos existe uma produção intelectual que tem sim apenas fins econômicos comerciais e de lucro e ela precisa ser remunerada tanto uma como outra as duas precisam ser remuneradas vão encontrar mecanismos diferentes mas o que eu estava querendo dizer é que a necessidade das pessoas terem uma copa para levar para casa ou uma copa para armazenar no meu computador eu acho que a tendência é diminuir então esclarecendo o papel do Estado não é mais uma vez pagar está certo é usar esse tipo de mecanismo de incentivos à cultura de incentivos fiscais também além de retomadas de sala de exibição financiamento da produção audiovisual que é uma produção muito difícil também criar essas bases de dados acessíveis a todos em termos culturais educativos eu tenho mais um então o tempo já está escasso e a gente tem agora o lançamento do livro do Otávio Afonso servidor que conduziu a política do direito autoral no Ministério da Cultura responsável em grande medida por estarmos todos aqui a quem a gente dedica a organização desse fórum então já começa o lançamento o tempo realmente está escasso eu vou sugerir que se você puder responder por e-mail você estaria disponível a fazer isso? ou tem alguma? não eu vou ler com calma todas tem algumas perguntas muito interessantes eu vi que as pessoas que estão dirigindo perguntas para mim tem interesses acadêmicos e de atividades de livro coisas que se fala pouco eu vou aqueles que tiverem colocado seu endereço de e-mail eu vou responder por e-mail tá bom? e aqueles que não tiverem podem terminar aqui apresentar o e-mail e entrar em contato com a Marisa Francisco você responde eu agrupei aqui as perguntas por assunto para facilitar tem uma completamente diferente da Albertina internauta no caso da organização de discotecas em escolas quem forneceria LPs 78 rotações etc como é que conseguiria música antigória a primeira coisa que eu acho que deve fazer para montar isso é o caminho tradicional chama o Estado chama os especialistas os expertos os conhecedores os pesquisadores e monta um programa que depois tem uma continuidade em relação àquilo que existe de produção cultural de produto cultural o Estado compra como compra livro por exemplo e como todos os Estados compram quando estão interessados em usar esse tipo de mecanismo naquilo que não existe disponível como produto para comprar o Estado licencia e faz para essa finalidade e produz para essa finalidade ou contrata uma empresa faz uma licitação sei lá qual é a forma para licenciar e produzir naquilo que não existir mais um produto possível de ser distribuído agora isso tem um monte de gente capaz de pensar isso de ver os mecanismos mais práticos tem um monte de notáveis capazes de sugerir qual seria a biblioteca mínima discoteca mínima e videoteca mínima em relação à remuneração da cópia privada e à distribuição eu tenho duas perguntas uma da Isabel e outra do Marival Padilha da DAVE as duas demas da mesma coisa mas na Isabel acrescento eu do ponto de vista do segmento da música independente deixa eu falar às vezes quando se fala de música independente é uma coisa muito abrangente eu represento sobressão uma associação brasileira de música independente pode não ser o mais preciso mas represento gravadoras empresas no momento cerca de 160 que tem uma produção regular tá nós não representamos o autoprodutor não temos autoprodutores todos começaram com autoprodutores ali tá e do nosso ponto de vista é interessante que eu sinto a esmagadoríssima maioria dos nossos associados que são produtores fonográficos são autores na fundação trabalham dirigem as gravadoras são intérpretes e são também produtores então quando a gente fala de direitos autorais tem que falar com cuidado tem que lembrar de todos porque em cada sócio eu tenho representado o autor o intérprete e o produtor e às vezes ele é também um outro tipo de produtor que é produtor de shows e de eventos e outras coisas então e isso é uma esmagadoríssima maioria dos nossos associados então eu quando eu falo falo do ponto de vista disso desse universo e nesse universo e acredito que também para os autoprodutores essa questão funciona igual aos autores quer dizer a garantia desse direito individual do direito autoral é uma é uma garantia boa para a divulgação e como se daria como se daria não vamos pegar as entidades vamos sentar na mesa se precisar aonde não tiver senhoras a gente se xinga e se estateia chega a uma conclusão e devido as coisas não tem muito complicado e já tem experiência já existem estatísticas acabaram de ser apresentadas aqui estatísticas sobre o uso das mídias virgens e dos equipamentos existe um conhecimento já bastante bastante acumulado com isso eu só só quero deixar bem claro que eu sou integralmente favorável a resolver essas coisas através de entidades que reúnem coletivos que organizam coletivos não sou favorável às soluções individuais acho que a solução a partir do coletivo ela é mais justa quando não a única forma de justiça em relação à individual então quem não está associado quem não está organizado eu convido a dar esse passo em frente se associar se organizar porque nós vamos promover mais justiça nessa questão são sete e meia começamos muito cedo terminamos tarde não exaurimos o tema mas demos conta de muitas das questões levantadas pela mesa por vocês agradeço efusivamente vocês aqui pela paciência pela presença e convido a todos ao lançamento do livro de Otávio Afonso e ao segundo dia do seminário desse Fórum Nacional de Direitos Autorais amanhã de manhã nesse mesmo recinto o lançamento é no 23º andar todo mundo aqui convidado por favor nos vemos lá obrigado